Pátria Armada Brasil Senhoras e senhores, vos apresento agora a figura essencial Criadora da nossa mídia em geral A Capeta! Boa noite! Sim, para o poder derrubo! Vagabundo! Um, dois, um... Nós somos velhos amigos Nós somos os maiorais Quando estamos punidos Ai, dos mortais Eles se alegram com o fogo E depois ficam pra trás Nós estamos sempre na onda E não passamos jamais Não somos como um otário Que nunca sabe o que faz Depois de almoçar com o vigário Jantamos com o satanás Nós somos velhos amigos Nós somos os maiorais Quando estamos punidos Vai, dos mortais Brava! Aplausos 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 Obrigado.